A empresa que faz a coleta de resíduos aqui em Paranaguá está promovendo mais uma iniciativa que pretende conscientizar a população com relação ao descarte correto do lixo. Acompanhe. A empresa responsável pela coleta de resíduos em Paranaguá está com um novo projeto que pretende promover uma educação ambiental nos Paranguáras. O local escolhido para realizar esta primeira experiência de educação ambiental foi ali na Ilha dos Valadares, o bairro mais populoso de Paranaguá. E nós vamos até lá para saber como tudo isso funciona na prática. O intuito do projeto é fazer com que cada vez mais a população participem e colaborem com a destinação e separação correta dos resíduos. Nisso que esses resíduos vão parar nas associações cooperativas e muitas famílias dependem disso para poder ter um lucro em casa. Então se a população não colaborar fazendo a destinação e a separação o resíduo acaba parando na atenção sanitária, então consequentemente ele não pode ser reaproveitado e reciclado. Com a distribuição de sacos de lixos apropriados, a separação dos resíduos se torna mais simples. Quem faz esse trabalho de conscientização é a Milena, que vai de casa em casa oferecendo essa ideia sustentável. A educação ambiental para a gente aqui é passar em casa e em casa dos vizinhos, orientando eles os dias da coleta, os dias da separação recicláveis, orientando eles a separar os recicláveis, vidro, papel, papelão, essas coisas assim que a gente faz na educação ambiental. Isso é o início de um projeto que a gente quer implantar dentro do Valadares, inicialmente aqui no Valadares com a coleta segregada, mas com a ideia disso crescer e expandir. A ideia é a gente começar hoje com a educação da população, a população saber os dias certos, que é para fazer a coleta, fazer a segregação do material. Posteriormente a gente pensa num futuro, está beneficiando a população com essa segregação. Durante a implantação do projeto, será destinado um dia da semana para cada tipo de resíduo. Por exemplo, segunda-feira sem plástico, terça-feira sem vidro e assim por diante. Assim as pessoas criam o hábito de separar corretamente o lixo. E além disso, um QR Code é disponibilizado para fazer o controle semanal e diário da separação. O QR Code que a gente vai fornecer pelas meninas, das nossas meninas de rosa, elas vão chegar na residência, vão entregar um QR Code, e esse QR Code vai servir para que a própria população informe para a cidade, o informe é para nós hoje, para a ave, a quantidade de resíduo que ela está produzindo e a quantidade de resíduo que ela está segregando. Então, para cada QR Code, a pessoa vai baixar o aplicativo do AMA, vai fazer o registro no QR Code, e aí a gente vai ter esse monitoramento. Quanto que essa pessoa entregou semanalmente, quanto que essa pessoa entregou dia, e aí a gente tem a ideia dentro desse QR Code, e essa quantidade, a gente fazer a premiação futura. Aproximadamente a gente separa ele pelos setores das zeladoras, né? Tem zeladora que tem 30 vizinhos entregando material, tem zeladoras que tem 15, outras tem 10, então é um número bem bacana para começar o projeto.